Eu nunca tive nada com o Joanata Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou dos seus dias de glória E do que não está escrito lá nos livros de história Que ficava excitada quando pegava na lança E do beijo que deu na rainha da França Agora todos pensam que fui eu que acrimei Mas eu não sou piromaníaco, eu juro que não sei Onde eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Onde eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Eu nunca tive nada, nada, nada com Joanada Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou que andava ouvindo vozes Que pra conseguir dormir sempre tomava algumas doses Uma revista nacional inútil com aquela menina Prometendo a todo custo, transforma-la em heroína Agora eu tô entregue, assim que é a KGB Eles querem que eu confesse, mas eu nem sei o quê Onde eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Onde eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Onde eu, eu não matei Joanada Onde eu, eu não matei Joanada Eu, eu não matei Joanada Onde eu, eu não matei Joanada Onde eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Onde eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Ontem eu nem a vi, sei que eu não tenho um alimento, mas eu não atejo nada Ontem eu nem a vi, sei que eu não tenho um alimento, mas eu não atejo nada Essa é minha casa Esse é o meu lar Através do olho mágico Alguém alucinar Da minha casa Eu vejo o mundo Vejo a cidade Crescendo ao fundo Bonente simbolo De decadência Um grande avanço Da nossa ciência Orgulho Da nossa indústria Cicatrizes Da nossa indústria Vivemos em casas modernas Arquitetura, segura e eterna Vivemos em casas modernas Arquitetura, segura e eterna Vivemos em casas modernas Um equilíbrio Entre formas e cores Demonstra uma perfeita simbolo Em minha casa Em minha casa Eu tenho um quarto Me tranco Me tranco nele Me tranco nele Todos os dias Maria Alice Vivemos em casa Vivemos em casas modernas Deus abençoe as casas modernas Deus abençoe as casas modernas Música 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 De sair na sexta noite Você logo ficava afim Música 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 Apertou a mão de Ian Hunter Ei, isso aqui não é nada mal Já voamos a favor do vento Nadamos contra a correnteza Mas nada foi suficiente Isso nós já temos certeza Lenda, veja o que o tempo faz Com as pessoas que não querem perder o gás Lenda, veja o que o tempo faz Com as pessoas que não querem perder o gás Com as pessoas que não querem perder o gás Lenda, como foi que isso aconteceu Tanto tempo já passou Você foi dar um mergulho E por pouco não se acordou Lenda, você ainda se impressiona Com aqueles carros antigos vermelhos Sem capota Com discos de James Joplin E madames com cara de idiota Lenda, onde estão aquelas fotos com você? Lenda, veja o que o tempo faz Com as pessoas que não querem perder o gás Lenda, veja o que o tempo faz Com as pessoas que não querem perder o gás Lenda, veja o que o tempo faz Miguel era um ladrão de banco Ele andava injuriado Sabia que um portão de ouro Que havia sido fechado Quando voltava para casa Ele trazia o óleo no andar Lá, revolta no seu peito É que o fazia respirar Miguel era o ladrão Miguel era o ladrão Miguel era o ladrão De banco Não vivia para esquecer Mas sim para se lembrar Porque por trás de cada rosto Há uma mentira para contar Miguel era o ladrão Miguel era o ladrão Ele nasceu para pular muros Não acreditava em Deus E nem tampouco no meu futuro Miguel era o ladrão Miguel era o ladrão Miguel era o ladrão Miguel era o ladrão De banco Ele era o ladrão Ele era o ladrão Ele era o ladrão Era a primeira vez E nem iria ser o fim Sabia que um dia ia fugir Como uma águia sai do povo Óleos abertes Música Aos 15 anos Eu nasci em Gotham City Era um céu alaranjado em Gotham City Passavam bruxas nos telhados de Gotham City No dia da independência nacional Cuidado! Há um morcego na porta principal Cuidado! Há um abismo na porta principal Eu fiz um quarto bem vermelho aqui em Gotham City Somos muros altos da tradição em Gotham City No cinto de utilidades às verdades Deus ajuda! Há quem cedo, madro e quem vota em Gotham City Cuidado! Há um morcego na porta principal Cuidado! Cuidado! Há um abismo na porta principal Há um abismo na porta principal Há um abismo na porta principal No céu de Gotham City há um sinal Sistema elétrico nervoso contra o mar Tem um sanguíneo, tem futebol e tem carnaval Todos estão dormindo em Gotham City Cuidado! Almoceiro na porta principal Cuidado! Alvarezco na porta principal Os mortos ricos perambulam em Gotham City Agora eu vivo ou que vivo aqui em Gotham City Chegou a hora da verdade em Gotham City E a saída é a porta principal Cuidado! Almoceiro na 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 porta principal E vão querer tudo igualzinho Cuidado! Almoceiro na porta principal 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 Mais tentado, noite, sem grana pra sair, dia, o corpo todo quebrado, noite, se melhore em dormir. Mandei fazer uma folhinha, ela só marca o dia primeiro, assim que eu tenho a impressão E ando sempre com o dinheiro, mas há um inferno com essa pobreza, eu vou me embriagar e vindo barato O tempo aí eu já nos acostumamos a brincar de cato é rato Dia, horas trancado, noite, sem grana pra sair, dia, o corpo todo quebrado, noite, se melhore em dormir, dia, oito horas trancado, noite, se melhore em dormir, dia, o corpo todo quebrado, noite, se melhore em dormir. Sexta-feira à noite Ele gasta a quinze Com uísque, com garotas Que nunca valem a pena Procura pela claridade O órfão da escuridão Invalindo sinais vermelhos Apanhado na contramão Correndo por nossas vidas Sem saber até onde Correndo por nossas vidas Ainda não fomos muito longe De costas pra essa chuva De frente pra pare Lagos e roupas estão molhados Mas o coração tem sede Vivo tentando matar o tempo Pra ser um homem feliz Achar que esse é o crime perfeito Não se vê nem cicatriz Correndo por nossas vidas Sem saber até onde Correndo por nossas vidas Ainda não fomos muito longe Correndo por nossas vidas Tom Hacio Mas não se vê nem cicatriz Mas não es已经 Quemada Sexta-feira à noite Ele gasta a quinze euros Com o uísque com garotas Que nunca valem a pena Procura pela claridade O órfão da escuridão Invadindo os sinais vermelhos Apanhado na contramão De costas pra essa chuva De frente pra parede Lá dos enrola